Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão Coifer. Telefone 37339921. Na Rua Mato Grosso, 1670 em Avaré. Do Vale TV. Informação é tudo. Mais uma semana com Relações de Consumo no ar e agora para falar a respeito de comércio eletrônico. Gente, é aquela venda, aquela compra pela internet que você faz na sua casa, no seu conforto, independente do horário, porque é 24 horas. Acontece que a gente tem que tomar certos cuidados e para não ter depois dor de cabeça com o quê? Muitos sites que você compra, você não recebe seu produto, eles não entregam, ou se não demora muito, não cumpre o prazo de entrega. Bom, então eu vou explicar certinho o que deve ser feito. Primeiro, você tem que desconfiar desse site, dessas ofertas mirabolantes, que você vai comprar um chinelo por menos da metade do preço, por um quinto do preço. Gente, isso não existe. Você vai comprar um celular que custa aí dois mil reais e vai pagar duzentos reais. É mágica? E você ainda acredita nisso? Não acredite, é mentira. E como checar isso? Geralmente, esses sites, você tem que olhar ali embaixo do rodapé deles se tem CNPJ, se tem endereço físico, se tem além do endereço eletrônico, porque a maioria deles tem endereço eletrônico. Você manda um e-mail depois que acontece de não entregarem o seu produto e eles respondem se eles quiserem. Então, o de menos ali no caso é o e-mail. Importante, é o saque com 0800, o endereço físico da loja e o com o CNPJ. Aconteceu em 2014, 2015, se eu não me engano, acho que em 2014, uma loja muito famosa aí, ela anunciava inclusive aí em grandes programas de televisão, enfim, nas mídias aí. E mesmo com, pra vocês verem, olha só como tem que tomar cuidado, mesmo com o CNPJ, mesmo com o endereço físico, os consumidores compraram, foram lesados e nunca receberam os produtos. Acontece? Infelizmente acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pense uma coisa, o que você não faz na vida real, você também não pode fazer na virtual. Por que eu digo isso? Eu comento com uma amiga que eu vou comprar um celular na loja A. O que essa amiga vai falar se ela não foi bem atendida na loja A? Ah, eu não vou comprar na loja B. Então, é mais ou menos assim também no virtual. Você tem que fazer pesquisa. Joga o nome desse site no Google, veja se aparecem reclamações ou se não, vai no site da Fundação Procon também, que é o www.procon.sp.gov.br. Veja no ranking das reclamações, se tem lá o nome desse site. Também o site da Fundação Procon de São Paulo tem uma lista imensa de sites que já foram desativados. Alguns que estão ativados, porém que dão muitas reclamações, que dão muitos problemas para você pesquisar. Pesquise. E não vá nessa de promoção, não vá nessa de preço mais barato, que depois o barato sai caro. É difícil para você conseguir, na sua reclamação, inclusive comprovar, certo? O órgão de proteção e defesa do consumidor manda a carta, a carta retorna, porque ou o endereço não existe, ou na verdade não existe a firma naquele endereço. Então é muita dor de cabeça, a gente tem que tomar muito cuidado. E sempre que for, por exemplo, dar os seus dados pessoais, financeiros, os dados bancários, cartão de crédito, senha, não façam aí em computador de lan house, não faça também em internet pública, que tem Wi-Fi público aí. É muito perigoso, realmente tem aqueles criminosos, os hackers, e você pode ser clonado, você pode ter um problema. Por isso também, se você costuma comprar via internet, que tem sites ótimos, a praticidade é excelente, também tem o costume de olhar sempre nos seus extratos, no boleto do seu cartão de crédito. E qualquer dúvida em relação a algum lançamento que você tenha, alguma desconfiança que não foi você, ou que você foi clonado, que alguém invadiu a sua conta, você imediatamente ligue para o banco, ligue para o cartão de crédito, da bandeira do cartão, e denuncie e fale, olha, não fui eu que efetuei essa compra, depois vai fazer um boletim de ocorrência, mas não deixe de conferir também os seus extratos aí, porque pode acontecer de passar um, dois, três meses, eu já vi isso. E a pessoa só vê depois, que já tinha descontado dela aí, quatro meses. Acontece? Sim, acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, pesquisar, jogar aí o nome do site, né, no site de procura aí, de busca, nós temos, eu citei o Google já. Pode entrar também no site da Fundação Procon São Paulo, que lá também tem vários sites, lá tem o ranking de reclamações para saber, tem outros sites também na internet aí, para você saber se essa empresa é idônea ou não. E reparem nos comentários de quem já comprou nessa empresa, é muito importante isso. Se em sites de empresas que nós confiamos dá problema, imagine nesses, sem CNPJ, sem endereço físico, gente, desconfia, tá bom? Porque a cidadania requer a participação de todos. Daqui a pouquinho mais Relações de Consumo para você. Do Vale TV, informação é tudo. Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão Coifer, telefone 37339921, na Rua Mato Grosso, 1670 em Avaré.